O Gal não é um exemplo de saúde hoje, em 2023, né? Ele não seria um garoto propaganda de uma marca de margarina. Eu acho que todo mundo concorda nisso. É verdade. Aí a gente brincando, ele olhou. Aí a Letty... Ah, vai aí. Aí ele, ah, não sei se eu vou, não sei se eu vou. Não vai aí. Ah, até onde você acha que eu chego, amor? Aí a Letty pegou, marcou uns 5 metros, assim, ó. Não, 5 metros lá, você marcou 10 metros. Aqui tem uma piscina que é a semiolímpica, velho. 25 metros de piscina. Eu vi, eu lembro. Ela marcou uns 10 metros. Aí o Gal ficou, ah, é, é. Aí ficou mais capa do que ele já, tipo assim, saca? Ele ficou fingindo de capa, velho. Aí ele pegou, amigo, respirou, botou a postura. De repente, ele posturou. Ele botou a postura, respirou e... Foi pra debaixo d'água, moleque. Atravessou a piscina por debaixo d'água. Aí saiu lá com um sorrisinho. Já foi federado. Ele é que mal de me, putz, velho. Ele já jogou bola, ele nada. Não, aí exatamente a Letty falou isso. Ué, amor, você já fez tudo. Aí ele é o pai. Aí ele tava do outro lado. Ele tava do outro lado. Com a franjinha molhada ainda, aquela quando você vai dar raiva dele. Aqui, ó, já nadei, vou de borboleta, volto de costa. Foi. Aí ele veio no borbolete, voltou de coxinha, né? Fiz o peito. Chambou de peito. Pois, velho. Mano. E aí E aí E aí E aí E eu tô assistindo, né, um filminho, uma série quando eu vou deitar. E a Letty deixou um bilhete ontem no meu travesseiro, velho. O que que tava escrito? Pô, tava escrito todo bonitinho assim, né? Amor, boa noite. Quando você for dormir, não coloque o volume alto. Caso eu acorde, você irá se arrepender. De um coraçãozinho. Acorde, né? Tipo, eu sei que tu vai assistir, mas não tocha no volume, velho. Você irá se arrepender. Mano. O quê? Sabe a TV da sala, o projetor? Sim. Se toca a campainha, descobrimos ontem isso. Não, peraí. Não, peraí. Nunca vai ser round, aqui pra gente conversar com isso aqui. Calma aí. Tô começando a achar que essa casa foi feita pelo Chapolin e os amigos dele, garotinho. É só o palo e ele vai guardar. Vai descobrir que depois das empresas, todo mundo é do chat. Mano. O que a gente fez tua casa é do chat. É, então. Sério mesmo. Como é que é? Se toca a campainha. Ontem eu e a Letra, a gente tinha almoçado e tal e o jogo começava acho que só assim, qualify. Aí a gente tava assistindo um negócio no telão. E aí, BT, tocaram a campainha. O telão desligou. Projetor. Aí eu falei, ué, não é possível. Aí, passou um tempinho, né? Tá ligado? Ele desligou e ligou de novo. Aí eu falei, amor, vai lá e toca essa campainha de novo. Aí ela, pé, o telão desligou. Aí eu chamei o cara da elétrica do celular que tava aqui. Falei, meu amigo, fica assistindo aqui rapidinho. Aí eu fui lá e toquei a campainha. Quando eu voltei, você tinha que ver a cara, velho. Tinha que ver a cara, garotinho. Aí eu virei e falei, meu amigo, o que que tá acontecendo? Aí ele virou e falou, p***, eu acho que os caras ligaram o projetor no mesmo circuito que a campainha. E eu não tô falando, o cara tá falando, pô, isso é loucura. O Gal tá negando que os avanços tecnológicos, que inclusive colocam ele na casa da pessoa, é ruim. Eu não tô falando que é ruim, eu só tô falando que te deixa mais burro, igual você escreveu no chat, tá ligado? Você só comprovou, velho. Toda a tecnologia que hoje nos cerca nos deixa mais burro, porque você é dependente da tecnologia e não da sua inteligência, velho. A não ser que você seja o criador dessa tecnologia, você tá ficando cada vez mais burro, velho. E tá valendo, viu? Segundo mapa aí, ó. Tá grosso hoje, viu? Tá grosso hoje, viu? Não, mas porra, garotinho. Grosseirinha. Se fosse o Liminha, eu ia falar. Vai, grosseirinha. Mas para pra pensar, BT. Para pra pensar, velho. Eu não falei que você tá errado, você tá grosso. Que aí, ó, o Brecht, ele tá sempre um acumulado aí, né? Com todo mundo, com todos os organizadores e tudo mais. Queria parabenizar aí, porque agora, né, pra fazer toda essa cobertura, vai ter aí, tá passando, inclusive, Arctic Fuscão 1500 na Gaules TV 6. Na Gaules TV 6. Então, eu espero que tenha a cobertura completa aí de todos os jogos simultaneamente aí, viu? 6? 6, Tigrão. Se você digitar twitch.tv, ba, Gaules TV 6. Vai ter que tá rolando, velho. Por que choras, Sport TV? Existe mesmo, mano. Por que você tá chorando, Sport TV? Ah, existe mesmo. Eu pensei que parava na 2, velho. Mano, aí é que tá, velho. Aí é que tá. A gente tá preparado aí pra campeonatos com jogos 8+, 4+, 6+. Pode colocar, velho. Pode colocar. Vai tá a piquineia transmitindo. Não é, velho? Pô, tá aí. Não, aqui vou pegar a Gaules TV 7. O Brecht já pegou até a Gaules TV 12. Eu virei e falei, o que é isso, Brecht? Ele falou, esse aqui é a Gaules TV 12. Eu falei, mas nem eu tenho. Ele falou, eu falei, fucking shit. É a Gaules TV 12. Mano, qual é o nome desse time afinal, velho? É Los One? Esse One aí tá muito feio. Mano, é Los One? É Los Grandes ou é Team One? Tipo assim, caramba, a gente não sabe o nome oficial do time que a gente tá assistindo, velho. Isso já faz meses, tá ligado? Ele tá assistindo só um ano, né? Ele tá assistindo só um ano. Ele tá assistindo só um ano, né? Eu não vou falar, velho. Eu não vou falar. Cara, ó, ó. O Naldo... Pô, mano, é que a gente já tentou explicar aí o fenômeno Naldo. Tem gente que não conhece. Você sabe? Não quer dar o braço a torcer. Já teve lugares que eu fui com o Liminha, lugares que não podia celular, velho. Ah, eu sei. Peças juninas. E aí, velho, teve gente que o Liminha viu olhando. De repente, o Liminha olhou pra pessoa. A pessoa olhou pro Liminha. Lugares especiais pra pessoas especiais. E aí, velho, a pessoa parou na frente do Liminha e falou... Liminha! Pior que eu fiquei pensando nessa do Naldo, cara. Se eu falar isso aí, tipo, é uma Naldo usada, não é? Mano... Que é true. A pessoa virou e falou Liminha. E eu nunca tinha visto. Eu achava que era meme. Até eu ver na vida real. O Liminha teve o piripaque do Chaves. O Liminha não respondeu a pessoa. A pessoa foi embora. Motivo de cancelamento isso aí, né? Não, depois rolou. Não respondeu a essa pessoa. Não é, então. Depois rolou uma explicação, pá, não sei o quê. Aí jogaram o Liminha pra cima. Toda uma festa. Continuou e tal. Mas, velho Vamp. O Liminha, ele não conseguiu responder a pessoa, mano. É foda, rapaziada. É foda. Alguém muito hypado mandou o Liminha, foi isso? Aham, aham. Chegou. Tipo assim, o Liminha achou que o Liminha ia falar, tá ligado? Mas não foi o Liminha que falou a final da pessoa que parou e falou. Fala no chat aqui. Mano, eu juro pra você, Tigrão. Quase que rolou um f***ing s***. É o Liminha? Cara, mandei aí, velho. Quase que rolou, velho. Quase que rolou um f***ing s***. É o Liminha? E aí, o Liminha, mano, teve o piripá que o Liminha não respondeu, Tigrão. Não respondeu. Cara. Quase que rolou. Foi a cena da hora de assistir, velho. Porque eu pude curtir o momento, tá ligado? Tigrão, vi tudo acontecendo. Pode crer. Na minha cara, velho. Eu acredito em tudo, Donaldo. Tá vendo, Liminha? Mudou seu pensamento agora, né? O Naldo é true, velho. É um lugar especial para as pessoas especiais. Depois que caiu o ovo de hoje, velho. Eu tô acreditando em tudo, Liminha. Tá mais fácil essa história do Naldo ser correta do que muita coisa, velho. Nem sempre vejo a vida linda. Também já pensei nessa ida. Mas isso tá longe ainda. Volta muito tempo pra trinta. E eu ainda entro pra trinta. Talvez lá pros meus trinta e um. Mas se não der pra essa minha. Se eu estiver sozinho, eu sou mais tu. Rolando e com ele faz tudo. Me dedicando e cê não muda. Música Tchau, tchau.